Música Logo quando a noite cai, quero a ti encontrar Fala qualquer bobagem, palavra de amor e senhora Saia do meu plano, não me engano, estou pronto A minha felicidade é te encontrar, mais uma vez Saio de passos com você Meu amor pertence a ti Seja o que for, jamais a gente vai vivendo Com o amor É assim Nós dois Nós amamos Agora a gente vai vivendo assim É sempre assim, nosso amor A gente vai nos amando Amor 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 Se inscreva no canal.